Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Edilson Vidal, Edilson. Edilson, esse projeto aí dos fãs da Rua Grande aí, durabilidade de um ano, mas daqui para o Natal já tem muita coisa pronta aí, né Edilson? Até para o Dia dos Pais, que vai ser em agosto, né? Dia dos Pais vai ser 13 de agosto, né não? 50 e tantos anos de história. Presentes do namorado, vem o Dia do Namorado, você sabe que pede o namorado quem é, hein? Casas Vidal, só tem, né? Vamos lá, Ebes, Grande Ebes, Silvinha, Marcão, Grande Marcos. Tudo bem, meu querido amigo? Família linda, certificação europeia, certificação americana. Você sabe que esses pneus, eles estão espalhados aí na Curva do 90, na Avenida dos Africanos, na BES 135, em Santa Inês. Eu quero ver Santa Inês, eu quero ver Imperatriz, eu quero ver Balsas, né não? Onde os pneus mais potentes do mundo estão à sua disposição. Sai, Lu. Não tem como não ser, né não? Eita, cadê a Graça Baby, rapaz? Como é que tá a Graça Baby? Olha a Graça Baby aí, ó. Meu amigo, depois que a Graça Baby começou a mostrar o que ela tem aqui de novidade, com as suas duas lojas. Na Rua de Santana tá o endereço, ó, muito fácil. Vai vendo aí que tu confere aí, ó. E na Rua Grande, ó, olha aí, ó. Olha aí os berços lindos, né não, ó. Tudo que tem para o seu bebê recém-nascido, ou para o seu bebê de um aninho, dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos, cinco mil, seis, cinco anos, seis, sete, oito, nove, dez aninhos, não é não? Tá aí, Graça Baby, olha aí. Não é não, meu amigo Zé Anjo, ó. Tudo que você puder imaginar. E tem até uma promoção aí da Graça Baby, produção. Você sabia? Temos que mostrar essa promoção da Graça Baby aí, ó. Você vê aí, ó. Olha aí, que é na Rua de Santana e Rua Grande, olha aí, ó. É a promoção, olha aí, ó, olha aí, ó. Ó, como é? O que é isso aí, rapaz? Ana, a Rocha, olha aí, ó. Ó a mamãe com os bebês aí, ó. Falou em bebê, falou em conforto. Cadê aquele, cadê aquele, aquele... O bebê conforto. O bebê conforto parece que continua com aquela promoção, né? O bebê conforto não continua com aquela promoção de cem reais de compra. Tá aí, ó, lá já, ó, olha aí, ó, tá aí, ó, olha aí, ó. Não, esse é de 360 por 249, né? O preço, né? É, mas bebê conforto de 360 por 249. Eu acho que a partir de amanhã vem mais promoção aí, né? Da nossa Graça, Graça, Graça Baby. Entendeu? Olha a Fátima de Lençóis. Vamos conhecer os lençóis? É um convite tentador, né? Não há nenhuma dúvida, Fafá. Eita, manda um beijo para o pessoal do Lençóis. Boa tarde, sou seu fã de todas as tardes. Froncileide de Barreirinha, rapaz, mas bomba muito, né? A TV Difusora bomba muito aquela região do Lençóis, é impressionante. Olha, tá aí, ó. Deixa eu ver quem é essa daí, quem é? Deixa eu ver. Só mostrou a carinha dela aí, ó. Só a carinha fofinha, não é não? Mostrou só a carinha fofinha, não é não? Vamos lá?